A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em nota publicada em uma rede social, a Prefeitura de Sentinela do Sul informou que estuda a possibilidade de manter fechado o parque de eventos do município, quando não houver atividades. A decisão é em virtude de furtos ocorridos no interior do parque. Na publicação, a Prefeitura informou que passados apenas 4 dias da 25ª Festa de Emancipação, foram furtadas lâmpadas, fios de cobre, mesas, cadeiras e outros objetos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto